Fala turminha, beleza? Tô com esse secador aqui da Tecnoelétrica Fórmula 6000 aqui ó Turbo Esse secador aqui turma Ele tá com a resistência ruim Fica arrebentando direto, tá arrebentando essa resistência aqui ó E não acha pra comprar Eu já emendei aqui pro cliente Aí todo mês ele tá aqui pra mim ficar emendando Só que já não dá mais né E eu não consigo achar pra comprar em lugar nenhum Então hoje vamos tentar fazer uma adaptação aqui Eu procurei ali no secador que eu tinha ali O único que a resistência parecida que eu achei é essa aqui Só que ela é muito maior né Do que a original Aqui ele tinha 4 fios Tinha um outro fio aqui Então essa resistência seria de 4 fios A mulher tá com muita pressa Por isso que eu não ia filmar Mas é uma ideia boa aqui, eu vou filmar Ela espera né Aí tinha 4 fios aqui Só que daqui tinha um diodo ligado né Tinha um diodo ligado daqui pra cá E um outro fio Ah, isso aqui não tem necessidade Porque eu dando uma olhada aqui ó Aqui ó Começa aqui o começo da resistência Aqui outra resistência Deve ser quente e médio né E aqui onde vem essa chapa aqui de Tipo um termostato que tem ali dentro Então aqui também é igual Tem essa chapa aqui do termostato né Que eu acho que quando aquece demais Esse termostato ali desarma E ele tá novinho lá O termostato Isso aqui é tipo uma resistência nova Só que é diferente E aqui eu tenho uma bobina E outra bobina Então dá pra mim colocar no lugar desse Termostato, bobina e bobina Tá, mas não cabe É muito diferente Motor aqui não encaixa Então eu tava pensando aqui ó Dá pra Dá pra adaptar Aí quem talvez alguém tá olhando E essas fitas aqui Mas que que é isso aí Negócio que essas Esse motor aqui Quando vai ficar trocando os carvãozinhos dele Quebra O negocinho do carvão Quebra e o carvãozinho não para Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que travar Uma chapinha que tá aqui Cola ela no lugar E eu passo essa fita Pra ficar segurando os carvãozinhos aqui ó Por isso que tem essa fita aí Qualquer dia desse eu mostro Mas quem já trocou o carvãozinho daqui sabe Tem tipo uma portinha de metal aqui Essa portinha de se abrir e fechar duas vezes Ela quebra Aí já não tem que trocar o carvãozinho mais Só se fazer isso aqui Aí trava o ferrinho lá e passa a fita Cola o ferrinho e passa a fita Pra ficar bem seguro O foco hoje é A adaptação dessa resistência aqui Aí eu tava olhando que aqui tem esse negócio Esse plastiquinho que vem no motor aqui ó Pra não deixar o motor encostar Tá então a gente pode usar Então na verdade a resistência ela vem até aqui ó Pensando Então vamos medir daqui pra cá Então no caso A resistência vem até aqui em cima aqui ó A gente poderia cortar um pedaço aqui de baixo Pra suspender ela um pouco Ou não Mas eu tô pensando o seguinte Eu acho que eu vou tentar colocar ela desse tamanho mesmo Porque como aqui ela é mais fina Ela desce mais dentro do bujãozinho aqui ó Então ela desce mais pra baixo Ganha mais espaço E aqui pra ficar no tamanho certo Eu vou só ter que fazer esses cortes Tá vendo que esse aqui tem os cortes enquadrados Essa não tem Então eu vou pegar uma tesourinha E vou fazer os cortes enquadrados aqui ó Pra poder encaixar o negocinho preto Tô olhando o celular Eu tô com medo de cortar errado Cortar a resistência lá Mas não corta não Então é isso que eu vou fazer Vou fazer os quatro cortezinhos aqui no talento E já volto Só pra encaixar essa peça aqui Beleza? Eu acho que vai dar certo É, tinha tudo pra dar certo Se não fosse essa chapinha aqui ó Eu cortei aqui Mas não desceu até onde eu queria Que eu tinha que descer até Tinha que descer até nesse rumo aqui ó Esse chapéuzinho até aqui ó Pra dar o tamanho certo Quer dizer, mais um tanto assim Que tinha que descer Mas olhando aqui Termina, dá pra ganhar um espaço aqui ó Só que ali não pode encostar no plástico né Eu tenho que ficar esperto com isso Resistência não Eu tenho que ficar longe do plástico Porque a original lá Ela fica Tem que ver a distância que ficava Tem que ganhar mais espaço aqui Eu acho que se eu descer mais um pouquinho Ainda vai ficar longe Olha o tanto que tá longe aí Então eu vou só tirar um pouco aqui nas laterais Pra ver se encaixa melhor aqui Tem que fazer isso Eu já procurei pra todo lado Não acha pra comprar resistência Pra esse secador aqui não Eu achei uma parecida com essa aqui ó Igualzinha, mas não sei se serve Porque tava escrito lá Que era pra Secador de pet né De cabelo Mas é de pet De animalzinho De estimação De cachorro Quando passou Mas todo jeito não encosta lá Vamos ver se vai Se eu vou ganhar espaço né Porque eu não quero tirar esse negócio de metal aqui ó Porque ele encosta na gradinha aqui Então deixa Metalzinho lá O negócio é que tem que ficar Quente pro motor Dá pra parafusar aqui Que a resistência 220 Eu vou tentar aqui ó Vou ir medindo aqui ó Vou medindo aqui Da hora que eu travar tudo É porque deu certo Depois é só soldar os fios Deixa eu medir É deu turma Deu tamanho aqui ó Fica travado Mas é só não apertar os parafusos muito Quer ver Colocando aqui agora Já vi que a resistência aqui ó Travou lá Só que o parafusinho ficou um pouquinho Sem encostar Quer dizer Qual que for parafusar aqui ó Não põe muita força Aperta um pouquinho daqui Um pouquinho daqui Aí pra manter um Uma pressão boa Porque ele vai ficar firmando aqui ó Beleza Vai ficar certinho aqui ó Eu não quero tirar essa proteção aqui não Não vou descer mais do que isso não E pronto Vamos soldar aqui Então pra gente soldar Eu vou cortar essa parte Vou só tirar aqui ó A gente vai puxar aqui ó Esse lado aqui que tá com o termostato Tem o lado aqui Então esse fio vai nesse Esse fio da primeira bobina vai nesse Segunda bobina vai nesse Tá É assim que eu vou fazer aqui Primeira bobina Segunda termostato E ó Primeira bobina Segunda termostato Então aqui tá meio que parecido Se der errado Aí vai ficar aqui nos botão ó Quando pôr no No morno Vai ficar quente demais Quando pôr no quente demais Vai ficar morno Pode ser que troque só isso Mas o resto vai funcionar Beleza Vamos fazer isso aqui Não tem outro jeito Pega o ferro de solda aqui E agora eu mostro o resultado O ferro tá frio Mas tem que ter um ferro de solda Pra soldar aqui Viu Pelo que eu tô vendo Isso aqui também já vem de gambiarra De outros lugares Porque esse aqui Não pode ir solda aqui Aí ó Quando é novo Não tem solda Tá vendo É só pressão Não Até que esse aqui Tem uma soldinha Aí Então tem solda Eu pensei que não Porque aqui a aquece Tem solda só na chapinha Então turma Só na chapinha Aqui onde aquece A resistência Que aquece Aqui não tem solda Na solda derretia E aqui tem solda Até na resistência Aqui Sei lá Só sei que essa aqui Tá arrebentando a toinha Não vale a pena mais não Três fios aqui Deixa eu colocar isso aqui Com calma E já volto Com resultado Onde eu soldei Eu fui soltando um E pôndo o outro Soltando um e pôndo o outro Até que eu Tirei a resistência velha E tá aqui A resistência nova Né Agora vamos fechar Tô aqui pensando Também né Turma Se tiver ligação Errada aqui Certo Foi o O outro técnico Né Porque Olha aqui Isso aqui já foi Tudo mexido Aqui Já foi Feito um torol De serviço Nesse secador Porque antes de eu Começar a mexer Aqui Pra moço Ela levava em outro Em outro Eletrônico Né Aí quando eu peguei O secador Dela aqui Todos os exatos Já tava igual O frankstein Já um tiquinho Num tiquinho Do outro Esse aqui também Já tá igual O frankstein Todo remendado Peça De um Peça Do outro Mais de Zezer Que esse secador É caro Então Eu não sei Tô aqui Pra tentar Ajudar Enquanto Fiozinho preto Tem que passar Ali Entortou Aqui O negócio Passar o fio Preto Pra cá Do motor Pra cá Nada aquece O que aquece É só lá Naquela resistência Lá Igual eu falei Pra moço Pode ser Que a potência De secador Aqui Vai diminuir Porque eu não sei Quantos watts É essa resistência Aqui Que eu tô pondo Certo Só vou parafusar Aqui Já volto Porque eu vou parafusar Com cuidado E olhando ali Ver se tá Num rumo certinho Beleza Se eu fizer Filmando aqui Pode ser Que eu não veja Algum detalhe Aqui tá Dando certo Turma Aí Aquele copinho Lá dentro Ele ficou solto Ó Esse bagulho E aquele copinho Lá Que a outra resistência Firmava Essa aqui Ela é mais fina Ela não tá encostando Então eu vou dar um jeito De prender ela Agora eu vou prender E aqui também Como a gente Não pode apertar Tudo Pra chegar lá No plástico Então olha lá Aqui já tá firme Já tá bem firme Aqui Lá dentro Aqui também A resistência Tá firme Então o negócio Que agora a gente Tem que ir pra alinhar Isso aqui Aqui tá mais baixo Que aqui Não pode Tem que ficar alinhado A gente dá um Solta um pouquinho Um lado Aqui Aperta um pouquinho O outro Pra ver se Se põe o treino No rumo incerto Ó Tem que ficar alinhadinho E não pode apertar muito Então como é um serviço Enjoadinho de fazer Erro Esses ajustezinhos Tem que fazer Porque se na hora Que for rodar A ventoinha Vai rodar aqui Vai ficar pegando Aqui No plástico Então por isso Que ela tem que ficar Bem alinhadinho Mesmo aqui Tanto do lado Quanto do outro Beleza Eu só vou prender O copinho Não sei que jeito Que eu faço Talvez eu vou Põe uns palitinhos Na dentro Uma coisa Pra firmar ele Pra ele não ficar Fazendo esse barulho Ó Mas também Não fica fazendo Toda hora Mas de vez em quando Ó Aí se fazer um barulho Desse o cliente Já vai ficar cismado Ele fala O secador Tá pegando fogo Tá fazendo barulho Então a gente tem que Travar esse copinho Aí Não vou colar ele Porque se um dia Achar a resistência Original Ou trava ele Aqui de algum jeito É A única ideia Que eu tive Pra travar O copo Lá Aquele copo Ali É pôr dois parafusos Lá embaixo Agora travou o copinho Não vai fazer Que barulho Mais É uns parafusos É um parafusinho Assim Com a pontinha Fina E Porque trava Lá E dali E o copo Não fica dançando Aqui dentro Que ele serve Pra segurar Outra resistência Vamos montar Tudo de novo Agora Agora vai Agora vai É Meu trem Ficou Foi É bom Eu fiquei Achando Que não ia Prestar A diferença Ali Que o Motor Não ficou Alinhado Com o centro Aqui Mas Não está Pegando Não Vai ter Que ficar Assim Ele está Mais para Acima Mas está Bem firme Eu creio Que esse negócio Não desce Não Está bem Firme Eu parafusei Lá Mas Olha o Bagus Barulho Está bonito Está esquentando Também Está respeitando Aqui Também Eu coloco Aqui Fica Morno Aqui Já esquenta Bastante É E a velocidade Do vento Também Já está Frio Morno Muito Quente O negócio Que aqui Também Desliga Aqui Também Está sofrendo Frio Desse jeito Aqui Desse jeito Aqui Sopre Frio Não sei Se é Normal Ou se Alguém Já mexeu Aqui Está sofrendo Frio Aqui Aqui É Quente Ligar A câmera Térmica Para vocês Para comprovar Deixa eu só Lavar a mão Quando eu estava Lavando a mão Eu pensei Pode ser Que aqui Ficou Bom Serviço Mas pode ser Que com o tempo Como os parafusos Aqui não Está apertado Tudo Pode ser Que com o tempo Esses parafusos Vai soltando Vai Bambiando E Acaba Que encosta Em algum lugar Mas lá Está alinhadinho Então Abri ele Aqui Eu só Vou Travar Esse parafuso Aqui Com a cola Aqui Vou Travar Ele Aqui Na cabeça Dez Mesmo Trava Aqui Trava Aqui Com a cola Quente Isso Não começar A sair Não Não Sair Para trás Para durar Muito Tempo Só mais Uma ideia Que vai Daqui Um mês Três Mês Esse parafuso Quer Sair Do Lugar Aqui Ficou Só um Pouquim Desalinhado Do Eixo Aqui Dá Para Ver Que Está Desalinhado Mas Não Vou Apertar Mais Não Não Está Encostando O Normal O Certo Era Ficar Aqui O O Negócio Que Ele Está Ele Está O Motor Está Escorado Na Resistência Lá Então Está Escorado Aqui Só Vou Pôr Uma Cola Para Para Fuso Mais Uma Segurança E Pô Não Fecha Agora Eu Sei Que Vai Tem Que Vai Criticar E É Gambiarra Não Não É Turma Porque Eu Sei Que Estou Fazendo Eu Sei Que A Resistência É 220 Ela Só É Diferente Então Não É E O Motor Ficou Um Pouquim Pendido Para Acá Mas Está Firme Eu Não Estou Fazendo Nada Que Vai Prejudicar A Segurança Do Cliente Então A Partir Do Momento Que Você Sabe Que Você Está Fazendo Você Conhece A Resistência Conhece Tudo Que Está Fazendo Aqui Então Já Passa A Ser Chamado De Ajuste Técnico Ele Não Tem Não Tem Não Tem A Peça Original Para Trocar Se Outro Jeito Mas Com Segurança Nada De Fazer Gambiarra Duvidosa Eu Coloquei Resistência Tudo Certinho Aqui Beleza Mas Três Meios De Garantia E Com Segurança Para o Cliente Não Acontecer Nada Talvez Você Vai Na Sucata Pega Uma Resistência 110 É Isso Pegando Na Carcaça Também Não Pode Tem Que Fazer O Trim Ficar Funcional E Com Segurança O Barulho Sumiu Vamos Ligar Ele Na Câmera Térmica Que Vocês Vê Ele Aquece Beleza A gente Tá Na Câmera Térmica Tá Meio Quente Por Causa Que A Gente Já Tava Funcionando Ele Vamos Ligar Já Deu Para Ver Aquecendo Tudo Eu Tentei Virar Para Do Lado Celular Aqui Deu Bateu 110 Graus Para Lá Não Sei Até Quanto Mede Não Vou Vacilar Não Para Não Queimar Meu Celular Aqui Mas Deu Para Ver Que Funcionou 110 Graus Esquentou Minha Mesa Minha Mão Chega Fica Preta Aqui Perto Que A Diferença Temperatura É Grande Mas Funcionou Certinho Beleza Então Fiquei Mesa Dica Turma Se Não Tá Achando Peça Resistência Dá Para Adapitar Com Segurança Fica Bão Fica Bacana Beleza De Cruza Se Gostou Já Deixa Aquele Joinho Turma Se Inscreve Para Mais Dica E Até O Próximo Pipininho Isso Aqui Minha Já Pode Secar O Cabelo De Boa Fui